canal trem busólogos sejam todos muito bem-vindos estamos aqui mais uma vez de frente a garagem da suzantura itapemirim caissara vamos mostrar aqui um pouco da movimentação que está rolando na garagem das novidades também estão bombando sem mais delongas aqui estão os carros g6 prefixo 8 9 19 8 9 29 8 9 25 vocês que já acompanha o canal que já viram outros vídeos podem notar que por enquanto estão aí ó parados nada ainda foi mexido neles ok bora lá vamos continuar nosso tudo aqui na suzantur itapemirim desde já peço a todos que deixem o seu like ativem o sininho para receber as notificações e também inscrevam-se aqui no canal do youtube tem página no facebook tem tiktok tem instagram é trem busólogos só seguir gente carro 60 39 ainda do prefixo da antiga gestão da itapemirim 60 0 37 aqui já são marcopolo g7 sábado passado teve a primeira viagem digamos assim a inaugural da itapemirim saindo do terminal rodoviário do tietê rumo a curitiba e infelizmente não me fiz presente nessa data estava na labuta mas tem novidade por aí e aqui os guinchos os 15 19 2 guinchos aqui lá tem mais ônibus ali no canto do motor prefixo 21 7 6 21 36 lá para trás também dá para notar que tem um biquinho de um teto deve ter mais uns dois ônibus Então esse canto aqui da garagem O que temos é isso Os G6 e aqui conseguimos ver pelo menos uns 4 ou 5 Marco Paulo G7 Vou tentar aqui Mostrar uma curiosidade Tem um adesivo ali azul No para-brisa do 2176 ANTT via São Caixara A serviço da Caixara Infelizmente desfoca Mas é isso Então carro 2136 Da Itapemirim A serviço da Caixara Vamos lá para o outro lado da garagem agora Bora gente Que a gente estava indo ali Para o outro lado da garagem Mas estamos aqui em frente Ao portão principal E olha só hein Aqui já uma novidade Há vagas hein gente Você que é aqui do grande ABC Da grande São Paulo Suzantura está contratando Com extrema urgência Eletricista Eletricista Mecânico diesel Motorista Você que é motorista E que está insatisfeito Aí na sua empresa Fazendo aquele Vira-vira Aquele bate-volta louco Aí ó Suzantura está contratando Borracheiro E ajudante De funilheiro Repetindo Eletricista Mecânico diesel Motorista Borracheiro E ajudante De funilheiro Esse é o e-mail Para você mandar O seu currículo dp.sa Arroba Suzantur Ponto com Ponto br dp.sa Arroba Suzantur Ponto com Ponto BR Vamos lá Vamos para o outro lado Que ainda tem mais Novidade por aqui Bora Aqui por essa festa Entre alguns carros Da Piracicabana Temos ali dois Marco Paulo G7 Um como Caixara 20 556 E um 20 como Itapemirim 2416 Caixara 20 556 Itapemirim 20 406 Aí tem um pessoal Não sei se está sendo visível Para vocês Mas está fazendo limpeza Ali na parte interna Dos carros Com as meninas Limpando ali os vidros Vamos buscar FT Na Piracicabana Ali o pessoal Manobrando alguns ônibus Também tem alguns parados Mas Vamos ver Carro 2526 Itapemirim Manobrando aqui no pátio Letreiro Sentido Rio de Janeiro Veja só Saída a 13 horas É Vai contando a novidade Antes de mim Poxa vida Aqui retornando então Os dois G7 Que eu filmei ali Entre os Piracicabana 20 406 Itapemirim 20 556 Como Caixara Aqui A nossa frente 20 416 Outro Itapemirim Do lado dele Infelizmente Não dá para ver o prefixo Mas tem alguns chicotes ali O pessoal está mexendo Na parte elétrica Na funilaria Dá para perceber Que tem gente lá dentro Tem um carrinho amarelo Dá para ver entre as frestas Mas Tem uma lona azul ali Infelizmente Não dá para ver Quais carros Estão sendo Pintados E recebendo manutenção Naquela parte Ali Coração Da empresa Aqui mais um Piracicabana E então é o seguinte Além dessa novidade Que a gente mostrou ali na frente Que a Susanturista está contratando Aqui no ABC Com extrema urgência Vamos aqui para o cantinho Tem mais esses carros aqui Os dois Os três de oito Trinta Um Três Meia Trinta 116 Trinta 126 Os paradis 1200 Aqui vinte Cento Oitenta e seis Lá para trás também Tem bastante carro Vou tentar pegar alguma coisinha aqui Mas Tem carro sendo pintado lá dentro Era um carro branco Ou já está com fundo branco Não sei Talvez Mas é isso Aqui Vinte e quinhentos e trinta e seis Vinte e quinhentos e vinte e seis Lá um carro sendo pintado Eu ia contar algumas novidades Mas acho que eu vou É mostrar Tem carro chegando aqui na garagem Tem movimentação aqui na garagem Marco Polo New G7 Cinquenta Cento e dezesseis Entrando aqui na garagem Carro da Caissara Cinquenta Cento e dezesseis Aí New G7 Está na telinha aí Para vocês Carro Configuração Leito E semi-leito Mercedes-Benz 500R S DD Vamos escutar um pouquinho Do motor desse bruto Acabou de chegar aqui na garagem Estava dando um passeio É Então como eu dizia Temos novidade Na Itapemirim Caissara Susan Tour Saiu ontem no Diário dos Transportes De Adam Obazani Que a Susan Tour Informou de forma Oficial Ontem Oito de Março A programação Das seguintes Linhas E datas Então ontem Foi informado As linhas E as datas Que a Itapemirim Caissara Susan Tour Pretende iniciar Um adendo É que Podem sofrer Algumas alterações Da ANTT Lógico Né Mas vamos lá A lista Das linhas E das datas A programação De horários Será Esta Volta Redonda Curitiba Inicia Dia 10 De março Volta Volta Redonda Curitiba As 17 E 30 Volta Redonda Curitiba Também Dia 10 De março Curitiba Volta Redonda Compartidas 21 E 25 Legal Então dia 10 De março Volta Redonda Curitiba As 17 30 Curitiba Volta Redonda 21 E 25 Não vou deixar de filmar esse caiçal aqui não Tá lindo Tá lindo Também Na data de 10 de março A mina de ouro São Paulo Rio Com horários 7 15 13 13 Horas 23 Horas E 23 E 50 São Paulo Rio 7 15 13 Horas 23 E 23 E 50 Rio São Paulo Partidas 9 Horas 13 Horas 23 E 23 59 Rio São Paulo 9 Horas 13 Horas 23 E 23 59 Essas são as linhas Que a Cisanturco pretende iniciar Com a sua grade horária a partir do dia 10 Legal Volta Redonda Curitiba Curitiba Volta Redonda São Paulo Rio Rio São Paulo Tem mais linha A partir do dia 17 De março Dia 17 De março São Paulo Vitória Partidas 15 30 São Paulo Vitória Partida 15 30 Dia 18 De março Guarapari Belo Horizonte Partida 20 E 15 Guarapari Belo Horizonte Partida 20 Horas E 15 E Belo Horizonte Guarapari 22 Horas E 45 Belo Horizonte Guarapari 22 E 45 Essas Para iniciar Dia 18 As demais linhas Serão retomadas Gradualmente Como tem ainda Alguns ajustes A serem feitos Por conta Dos guiches Da Nova Itapemirim Então preferencialmente Procure suas passagens Pelo site Site Esse www.novaitapemirim.com.br www.novaitapemirim.com.br Então é isso As novidades Do dia de hoje Lá na fridge Eu mostrei O painel Digamos assim De contratações Que a Sessantor Pretende fazer Para os próximos dias Aqui Em Santo André Um pouco de movimentação As linhas Linhas que foram divulgadas Ontem Pela Sessantor Então é oficial As datas Que ela Pretende iniciar Até a grade Horária Que ela pretende iniciar Legal gente? Bastante novidade Mas muita novidade Boa Aqui nesse vídeo Parece que as coisas Estão realmente melhorando Aqui para Itapemirim Kaisara Mais uma vez O clichê Deixe seu like Ative o sininho Para receber as notificações Inscreva-se no canal Nossas páginas sociais Facebook Instagram TikTok Trem Trem Busiólogos Ciganos Legal gente? Vídeo um pouquinho Mais curto Que o habitual Eu estou indo Lá Para a região Do Sapopemba Já tem um vídeo Aqui Mas hoje Pretendo gravar Mais um Sobre o acidente Do monotrilho Estou tentando Ver as movimentações Da equipe do metrô Para a retirada Dos trens Que se acidentaram Então o vídeo Aqui é um pouquinho Mais curto Mas de bastante Valia Com bastante Novidade boa Legal? É isso gente Agradeço a todos E até a próxima viagem